O sol sempre será um dos meus hotéis favoritos no mundo. Em cada festa de Natal, papai e mamãe e meus irmãos subimos juntos às escadas e pegamos os álbuns de família. Mamãe faz chocolate quente e todos nós nos sentamos ao redor da árvore de Natal com suas luzes piscando. Ficamos vendo as folhas antigas e como estão. Mamãe gosta de falar sobre os nossos avós, tios e tias e sobre toda a família. Eu e meus irmãos gostamos muito de ver as fotos de companhia dos pequenos. Então, papai lê na Bíblia a história de Natal. Para mim é tudo muito emocionante. Foi exatamente na véspera de Natal, quando eu tinha apenas 9 anos de idade, que eu disse para toda a família que gostaria de entregar o meu coração a Jesus. Eu me lembro até hoje das lágrimas que sobra de Natal na Bíblia pela noite. Aquilo foi há algum tempo atrás. Daqui a pouco tempo eu irei para a faculdade. Talvez saí de casa e não irei para o meu coração juntos. Trabalho com a família, com minha família e com muita casa. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Aqueles momentos com meus pais e irmãos serão sempre inesquecíveis. Guardarei com eterno carinho as lembranças daqueles momentos. E saberei que é um momento de felicidade. É maravilhoso também que a minha família tem muito mais que nós sempre. Enquilachar essa lembranças do meu coração. Minha minha família, que senta o Senhor. Senão, Nunca me ativa. Nas revelanças do meu coração. Cárdias e trocos, nas leitamos Algumas valias, em conta a emoção Volteu a noite a mais Menanças, histórias, sensosas, palavras O mundo que tenho e todo o que sou E o que ainda sempre E a vida, a vida, é a vida É a vida, é a vida, é a vida E a vida, é a vida E a vida, é a vida E a vida, é a vida São luz que chega Para adorar Trazer presentes Ao filho do Jesus O Deus 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 O Deus